Era mesmo burla. Fui secamado em Espanha. Próxima paragem, Barcelona. E foi 272€. Esta é a sobremesa do Elon Musk. Minha man, estás com a meia do Lidl? A profissão de acompanhante de luz está cada vez mais popular. Foste cholar uma torrada ao pai do Filipe. Fui! Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Bom dia. Estamos agora a acordar. Quer dizer, já acordamos, mas estamos prestes a sair para Madrid e arrancar de vez. Ótimo estávamos muito cansados, então aproveitámos para ficar aqui a noite em casa do Filipe. Mas agora é hora de nos fazermos à estrada. B-roll. O Gonçalo deu-me aqui umas tiras para deixar os dentes mais brancos. Parece um drogado. Primeira paragem, Tesla Supercharger aqui em Fátima. Para quem não sabe este aqui é o posto de supercharging da Tesla mais icónico de Portugal. Este foi o primeiro. E acho que até temos aqui uma placa a dizer. Bem-vindo ao primeiro supercarregador em Portugal. Fátima, desde janeiro de 2018. Ou seja, isto foi à nada. O que é que vai acontecer nos próximos 5 anos? Vamos voar? Será que vamos voar? Agora vamos comer qualquer coisa. A equipa está com fome e precisamos de picar algo. Conta lá América, anda lá para aqui. O que é que tu comeste de manhã? Eu comi uma torrada e um copo de água. Bora, caraças. Uma torrada? Foste cholar uma torrada ao pai do Filipe? Fui. Fui cholar uma torrada ao pai do Filipe. Porquê, mano? Porque estava ligeiramente com fome e eu disse, hum, vamos aqui ao supercarregador. Porquê é que tu estás sempre com fome? Eu não estou sempre com fome. Eu tenho que comer que é para eu ficar feliz. Se eu não comer, eu vou ficar triste. Então tu achas que a comida é a fonte da felicidade? Einstein já dizia. Como? Tá, desculpem, desculpem lá. Desorientado pela América. Fiquei um bocadinho, fiquei um bocadinho. Tiveste um derrame cerebral? Um pouco. Um pouco de derrame. Derramou um bocadinho, mas depois... Não, só um bocadinho, recuperou, tipo... Ya, ya, ya. Olá, bom dia, tudo bem? Para mim, eu vou querer um croquete e vou querer um semol de laranja, se faz favor. Aqui uma cena que é obrigatória, tu pedires. Bolo Musk. Bolo Musk. Provei a sobremesa do Elon Musk. O que é que é? Bolo Musk. Ah, é este aqui? Bolo Musk. Esta é a sobremesa do Elon Musk. É aqui que eu vejo que o Elon Musk aproveitou cada centímetro da sua marca para rentabilizar. E não acho nada de mal. Como, por exemplo, o desktop supercharger. Este é, tipo, basicamente a forma de um supercharger, só que depois tens ali a entrada dos cabos USB-C para iPhone e carregas o telefone. Tens que admitir que isto dá vontade de comprar ou não? Pois dá, porque lá está, porque a Tesla foi uma empresa que veio inovar. A Merchandise dá sempre vontade de comprar uma coisa diferente, não é inovadora. Isto é o Roadster, ainda não saiu. É o carro que atinge 400km por hora. Isto vai ser a tua refeição? Rapazes, vocês sabem que eu não gosto muito de comer o pequeno-almoço. É de longe a pior refeição para mim. Amanhã nunca tenho fome, quando acordo. Não gosto de comida de pequeno-almoço. Croissant, sandwich miste, durrado. Agora, se me deres carne, massa, arroz, como, na boa. Ok, já nos alimentámos, o carro está carregado e estamos prontos para arrancar para Madrid. Filipe, vai conduzir? Quais são estes carros? Zero. Bora, bora. Vamos embora. Bora, bora. E aí, rapazes, estamos a ligar aqui para um stand onde tem um Carrera S Coupé à venda, só que nós estamos a achar o Alessio, que é o Salesman. Um pouco estranho, parece que é um pouco burla aqui a cena, porque ele tem carros tipo Mercedes-Benz AMG GTS a 32 mil euros, tem um Porsche 997 de carreira GTS a 33. Nós estamos a achar isto um pouco burla, então estamos a ligar para o stand, que supostamente é o stand que está com este carro. A maneira dele falar também é bem estranha. Vocês viram no último vlog, é o Alessio, pode lembrar, está aqui um equilíbrio. Sobre o depósito reservado, há alguns problemas com o motor. Nós gostaríamos de ver o carro, primeiro, estamos viajando um longo caminho, não queremos tomar riscos, como vocês entendem, estou seguro. E nós gostaríamos de ver o carro no domingo, para ir para a Itália. Não, 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 não. Eu disse ao seu amigo que tenho minhas reuniões. Eu tenho três reuniões para o carro. Ok. Se você quiser uma reserva, você tem que fazer 20% de reserva e você pode vir. Ok. Não há outra maneira. Olá. 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 Eu estou chamando porque eu vi um ad para um Carreira S Coupé, um Porsche. E eu gostaria de saber se é o carro que você está vendendo. É isso um carro no seu stand? Não. Nós já reportamos o carro para a polícia. Então, você já reportou para a polícia essa pessoa? Isso é muito bom o que você me diz, porque eu chamo a essa pessoa, esse LSU, e eu acho que é muito estranho, as ads que ele tem online. Obrigado pelo heads up. Ok. Muito obrigado, senhor. Tenha um bom dia. Você é bem-vindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Era mesmo burla. Ele cheirou-me mal, logo de início, estava-me a cheirar muito mal. Era tudo muito forçável. Bem, rapazes, estamos a 9km de Espanha, vamos já passar a fronteira e vamos ter que parar o carro daqui a 40 minutos para carregar em Mérida, no Super Charger. Estamos cheios de fome, temos que comer qualquer coisa, obrigatoriamente, almoçar, não é? Mas é isso, pronto, estamos na estrada, estamos na viada. Ok, rapazes, já chegámos aqui a Mérida, estamos aqui a carregar o carro no Super Charger, já. E isto traz-me grandes memórias, porque parámos também nesta mesma estação, contávamos aí para Benny Dorme, e Benny Dorme foi uma vibe, e é isso, comemos naquele restaurante ali ao fundo, não sei se conseguem ver, comemos neste restaurante e a comida não era nada de jeito. Portanto, eu acho que nós vamos optar por comer ali qualquer coisa na estação de serviço ali, não é a melhor comida do mundo, mas a gente vai compensar depois no jantar em Madrid. Vamos lá então escolher umas massinhas, vamos embora. Ok pessoal, eu estou a ver aqui uma massa de atum, para mim vou levar isto, e desta vez acho que vou escolher aqui uma coisa qualquer estranha para provar algo que eu nunca tenha visto em Portugal e dizer-vos o que é que eu acho. Ok pessoal, vou levar flaminguitos, isto soma cancro, mas pronto. Tienes una... Como se llama la... Ah, tienes... Vale. Flaminguitos. Parece mais fixe. Pasta com atún, falta de limón, vamos a comer. E flaminguitos também. Cancro, cancro. Fui secamado em Espanha, o senhor disse que tinha colher aqui dentro e não tem. Amor, consegues ir lá por favor pedir-me um talher a dizer que isto não tem, por favor? Eu vou lá. Amor. Eu vou lá. Vai lá com o Américo. Américo vai lá. Espera aí, eu tenho que ver primeiro como é que se diz colher. Correr. Já estamos quase, quase, quase a chegar ao nosso primeiro destino e ainda não provámos isto, lembrem-me agora. Flaminguitos. Vamos provar isto é m****. Flaminguitos. Vamos provar. Dulcezol Flaminguitos con Lecce. É a p*** do Ken. Toma. Que cheira a açúcar com açúcar, mano. Mãe, vou provar. Vai ser horrível, mano. Horrível. Come, mano. Come isso. Prova isso. De novo, gaste. Erro sistema. Eu dou. Não gostas? É seco. É bem. Com o leite não é seco. Tu come com o leite. É seco mesmo. É seco. Pois foi. Eu gostei bué. Mas é bem enjoativo. Dá as duas dentadas já está... Ah, isso é bem enjoativo mesmo. É bem enjoativo. Já chega. Se a bolha está bom, só não gosteia também no final fica tipo uma gosma, tio. Uma gosma. Bora arrancar. É rapazes, chegámos a Madrid. Já estamos aqui à porta do hotel. Vamos agora fazer check-in muito rápido. Temos bedamalas para levar e estamos ligeiramente atrasados para a reserva do restaurante. Temos que despechar mesmo, máximo. Tomar um banho muito rápido, trocar de roupa, etc, etc. Bem, pessoal, o lobby do hotel é qualquer coisa. E a beira espaçoso, mas houve subeu eco aqui. Ah, subeu eco. Eu acho que tinha deixado o documento de identificação em Portugal, então chegámos aqui para fazer o check-in. Ela tinha a fotografia, mas estávamos com problemas em fazer check-in, mas a senhora foi simpática e deixou passar com a fotografia. Portanto, plus já para este hotel. Ah, perdona, como se chama o hotel? O nome deste? Atrium. Atrium. Atrium Hotel Madrid. Atrium? Recomendas? Recomendo. Até agora recomendo. Check-in feito. Vamos agora aqui à quarto andar. Ok. Ok rapaz, estamos aqui. Vamos ver o quarto. Let's go. Ei, isto é daqueles que metes aqui. Ok. Pronto, é um quarto básico. Primeira desilusão. Cama não é de casal. São duas camas solteiros juntas. Isto parece que é uma maldição que me persegue. É que sempre que eu vou para hotéis. Agora, o mais interessante. Vista. Vamos lá ver se temos lá uma vista de jeito. Nada. Vista para o escritório dos homens gordos. Fernando. Vamos lá ver o que é que tem aqui. O guarda-fato, possivelmente. Já. Vamos ver a casa do banho. Normalíssimo. Olha, hotel bem normal. Agora vamos arrumar as coisas todas e despachar-nos para irmos jantar. As saudades que eu já tinha deste restaurante. Bem, eu vim cá uma vez e deixou muitas saudades quando me fui embora. Hoje vai ser para comer bem. Estás a dar muito hype ao restaurante. Estás a dar muito hype mas com razão. Olha, estão a ver rapazes, neste momento está a acontecer um espetáculo. Neste momento é dança. Vamos tentar não fazer muito barulho que é para não interromper as pessoas. Temos uma reserva para 5 pessoas. Como vocês podem ver temos agora uma rapariga a cantar. Telepante vai-me cagar em cima. Vamos começar a provar. Não sei o que é que é isto. Acho que é pão de queijo com pesto. Muito bom mesmo. Vai vai. Vou dar um 8. Eu não sendo muito fã de pão de queijo. Comia isto na boa mais... tipo mais uns 6. Este pesto está foda, mano. Está foda. Foda. Já deu para perceber que este restaurante gosta da Shakira. Porque tem aqui nos coqueteles um coquetel chamado Las mujeres facturan. Vocês conhecem aquela música que ela fez para o ex? Há um trecho da música da Shakira em que ela está a dizer La mujeres facturan. Mas rapazes, o que é que eu pedi para entradas? Pedi 5 ostras, bife tártaro, 5 batatas com presunto e ovo de codraniz. E acabou, a entrada está. Já chegaram aqui as ostras. Chegaram os ovos de codraniz. Falta só o bico de tarta. Vou começar pela ostra. A ostra não se mastiga, já agora. É foda, mano. Ovo de codraniz. É muito foda, mano. Olive oil. Litro. Foda, mano. Vai começar agora qualquer m****. Ok rapazes, estamos aqui o Paco Bandeiras a cantar. Agora vamos ensinar a Dasha a comer uma ostra. Ela nunca comeu uma ostra na vida. Tens que chupar isso e não podes mastigar. Não mastigas. Não mastigas, não mastigas igual só. Ficava preso. Está aí? Pessoal, temos agora aqui o beef tartar. Acho que está magnífico. Está bom. Mas o tempero não está muito carregado. Está suave. Vamos lá provar este panado com farófias de cogumelo e ovo. Olha, olha, olha. E mais não digo. E mais não digo. E mais não digo. Isto é para trás. 3...2...1... E aí rapazes. Estamos a terminar o jantar. Vamos agora pedir as sobremesas. Já estive a dançar. Já estive a fazer tudo. Este restaurante é um sim. Muito fixe. E eu estava aqui também a pensar que este jantar é patrocinado pela Leon Med. Por isso, se tu gostas de apostar em casinos online, tens o link aqui na secção dos comentários. É só ir lá. Porque tens o dobro do depósito de até 500€ no teu primeiro depósito. Mais 250 rosadas grátis em slots específicas. Joel, não percas a casa. Peço desculpa a toda a gente que odeia que eu arroto em vídeos. Mas esta é a minha personalidade. Eu tenho duas. Uma é o Oli Boyle. SÓ LENTO! E a outra é esta. Ok? Portanto, vocês têm que lidar com isto. Eu adoro a minha vida. Ok, rapaz. Vamos provar aqui a sobremesa para nos pôrmos a andar daqui. A primeira vai ser a tarte de maçã. É f***, mano. Gajos, a prova é isto. É a melhor sobremesa do mundo. Não é melhor que cheesecake. É boa, mas não é melhor que cheesecake. Pessoal, esta sobremesa é do c******. Esta tarde de maçã é do c******, viu? E cada vez mais dá para ver que a profissão de acompanhante de luxo está cada vez mais popular. Porque se olharmos para trás de mim lá ao fundo, dá para ver qual é a escolha de profissão mais provável hoje em dia. Américo, estás a olhar para ali? Estou. Olha que aquilo custa dinheiro, custa notas. Bem, vamos pagar esta merda e vamos embora daqui. Alla Madrid! Bem, desta vez eu decidi ir vir cá outra vez porque da última não deu para aproveitar como deve ser. Desta vez já deu. Fanático. É um grande restaurante aqui em Madrid. Devíamos experimentar. Passar por cá. Não é assim tão caro. Não é assim tão caro. Todos nós ficámos cheios. Comemos bem. E foi 272€. Nem sei como é que eles gerem esta ****. Mas bem. Anda cá, anda cá. Nhamã, estás com a meia do Lidl. Lidl fan. Lidl fan. Lidl patrocina Janos. Lidl patrocina Janos. Bem pessoal, o Ruivo já foi para a cama. Nós vamos ter que ir arrumar o Tesla, tirar as últimas coisas que faltam. Falta-me tirar uma bolsa. Vamos dormir, vamos descansar porque amanhã temos outra viagem longa para Barcelona. Próxima paragem Barcelona. Não se esqueçam de deixar o like, comentarem, partilharem o vlog e fiquem vivos para o próximo. Seus dogs.